Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Então galera, estou aqui para mais um vídeo da nossa série de picolés estranhos. E hoje como vocês estão vendo, estou aqui com um negócio de listerine, como é que é? Um recipiente de listerine, um listerine aqui e nós iremos fazer picolé de listerine. E é óbvio galera que nós não iremos comer, é apenas um teste, então não faça isso em casa que a gente só testa os picolés estranhos, mas os que não são comestíveis, a gente não come, então é óbvio que isso aqui não é comestível, porque isso aqui é enxagante bucal. Então nós iremos fazer esse picolé de listerine e iremos ver como é que vai ficar. Então galera, se vocês estão curiosos para saber como é que vai ficar esse picolé de listerine, deixa logo o likezão aí, porque é muito importante, tá? Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram, que é o primeiro link da descrição, beleza galera? Então é isso, vamos lá, vamos lá que vamos começar aqui a fazer o nosso picolé de listerine. Vou fazer aqui os quatro, tá? Vamos lá, vamos abrir. Primeiro precisamos abrir aqui a nossa embalagem de listerine, né galera? Muito fácil, muito prática. Uou! Aberto aqui. Agora nós iremos colocar aqui no nosso molde de picolés. Vamos fazer os quatro, tá? Vamos lá. Abriu aqui. Galera, como será que vai ficar o nosso picolé de listerine, galera? Vamos lá. Enchendo aqui. Enchendo um. Dois. Três. Três. Quatro. Pronto galera, está aqui. Os nossos picolés de listerine já estão nas forminhas. Agora nós só iremos encaixar os palitos. Vamos lá encaixar os palitos do nosso picolé de listerine. Como será que vai ficar, galera? Será que vai funcionar? Não sei, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Opa, galera. Se vocês estão assistindo e não pularam até para o final, comenta assim. Picolé de listerine nos comentários. Comentou picolé de listerine nos comentários. Eu já sei que você assistiu essa parte e não pulou nenhuma etapa. E agora nós iremos esperar um dia para poder ver como é que eles estão congelados. Então eu volto amanhã. Amanhã de manhã. É, de manhã, umas 10 horas. E porque esse vídeo provavelmente vai sair meio dia. Então eu espero que saia meio dia. É isso aí, galera. Amanhã eu volto para mostrar para vocês como ficou o nosso picolé de listerine. Olha como é que ele foi aqui. Está verde. Vai ficar todo verde. Até mais. Então, galera. Depois de um dia, o nosso picolé de listerine está pronto. E hoje nós iremos desenformar para ver como é que ficou esse picolé, galera. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Deixa eu só dar uma... Tem que colocar um pouquinho na água, né? Como vocês já sabem. Tem que dar uma desenformada aqui. Pouco. Pronto. Agora nós iremos tentar tirar o nosso picolé de listerine. Olha isso, galera. Ficou totalmente transparente o nosso picolé de listerine. Olha isso. Vamos lá. Mais um pouquinho aqui. Bora lá. Nossa, vai sair muito fácil. Olha como é que ficou. Está bonito. Mas lembrando, galera. Isso aqui não é para comer, viu? Isso aqui é apenas para a gente fazer o nosso teste com os nossos picolés diferentes. Diferentes e estranhos. Mas ninguém vai... Na verdade, pode até provar fazer um enxago bucal com picolé que fica mais gelado. Mas é óbvio que... Ih, esse quebrou. Mas faz parte, né? Faz parte do nosso... Ih, quebrou esse. Mas esse daqui fica aqui. Agora eu irei tirar uma foto para a Thumb. E daqui a pouco eu volto para a gente ver o que a gente faz. Então, galera, esses foram os nossos picolés de listerine. O que você pode fazer é tentar fazer o enxago antibucal com o picolé de listerine. Vamos tentar. Eita, galera. Isso já era refrescante virando picolé de listerine e fazer enxago antibucal. É duas vezes mais refrescante e gelado, galera. Ficou muito louco. Então é isso. É óbvio que a gente não vai engolir apenas enxago antibucal. Fez, cuspiu na pia. E é isso aí. Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso picolé de listerine. Super legal e diferente. É isso aí. Um abraço. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E me seguir no Instagram, que é o primeiro link da descrição. Um abraço, galera. E até o próximo vídeo. Falou!